Música Muito bem, estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico, pedimos desculpas aí aos telespectadores, estamos voltando agora. Maricê, você estava falando do evento, cortou, então vamos de novo. Então, dia 22, esse evento do Jean Freitas lá no Palácio da Cultura. É, exatamente, a gente estava comentando do empenho do Jean, né, em estar fazendo aí, trazendo um nome muito, um dos melhores nomes de violão de sete cordas do Brasil, que é o Zé Barbeiro, e o Jean, que é a nossa esperança aí, um músico que tem um caminho enorme pela frente, e ele se mobilizou, foi até a secretaria, a gente auxiliou naquilo que foi possível, e ele está aí com o espetáculo, praticamente com vários convites vendidos, vai ser uma grande oportunidade de ouvir o chorinho da melhor qualidade aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E o legal, né, Maurício, repetindo de novo, repetindo essa informação, que o Jean, ele resolveu fazer o evento, ele foi lá, procurou a Secretaria da Cultura, levou a ideia, vocês apoiaram a ideia, no que dava e no que não dava, ele foi atrás. Exatamente, aí, é que existem caminhos para fazer, é, a pessoa fala assim, ah, eu quero fazer um show, legal, precisa ver como vai ser, por isso que eu peço, as pessoas que têm ideia, têm vontade, vão até a secretaria, vão conversar, às vezes dá certo com o ex do Jean, né, uma oportunidade que ele teve para fazer o show que ele gostaria de fazer, com o músico que ele gostaria de fazer, e trazendo para Santa Cruz o que é mais importante, né, trazendo qualidade para Santa Cruz do Rio Pardo, qualidade musical, altamente, no Palácio da Cultura, dia 22. E você me contava fora do ar sobre o Zé Barbeiro, que você andou dando uma olhada, é um baita do músico. É um músico que gravou com muita gente, respeitado no chorinho, assim como nunca, esse violão de sete cordas, para quem não sabe, é um violão que se usa muito para chorinho, né, então ele é, vamos dizer assim, é o pai da matéria nesse assunto, e Santa Cruz está de parabéns, está de parabéns o Jean pela iniciativa, pelo empenho que ele está colocando no trabalho, ficamos muito felizes lá na Secretaria de Cultura com esse evento. Legal, mais um pouquinho a médio prazo aí, o que está programando a Secretaria de Cultura de Santa Cruz? Bom, só para lembrar então, fechar esses coretos, no próximo dia 29, a gente tem o Pop Strings, que é do professor Magali, que vai se apresentar no coreto a música clássica. Porque o coreto, né, Cláudio, como todos sabem, é um espaço coletivo, né, então você tem que atender todos os gostos musicais, né, então a gente tem desde pagode, sertanejo, rock, música clássica, a gente procura então versar aí por todos os campos musicais para poder atender a população. Dando só uma recapitulada para quem está assistindo agora e não assistiu o programa ao vivo, né, como tivemos o problema técnico aí no ao vivo, as pessoas que estavam ao vivo já têm essa informação, agora as pessoas que estão vendo o programa gravado, de repente não terão, então nós vamos repetir, para você que está vendo aí a programação gravada na sua casa. Domingo tem o coreto criativo com a participação da dupla Júria e Carlinhos. Exatamente. Começa às 17 horas. 17 horas. Aí no outro domingo... Não, nesse mesmo domingo ainda, agora, né? O último sarau. Nós temos o último sarau, que é a peça teatral, a partir das 20 horas e 30 minutos... No Palácio da Cultura. Lá no Palácio da Cultura, Humberto Manhã e Neto. Gratuito. Gratuito também. Como dissemos também já, dá para ir no coreto criativo e no teatro e voltar para o coreto criativo. Para fazer um lanche ainda. Daí no domingo seguinte, coreto criativo, grupo da última hora. É, o coreto encanto, né? O coreto encanto aí já não é mais o... Criativo é uma vez, né? Com o grupo de última hora. E o show do Jeanzinho, que é também no mesmo dia, no mesmo dia 22. Lindo show de chorinho aí, com o Zé Barbeiro e o Jean Freitas. Tá certo. De todos, o único que tem cobrança de ingressos é esse, que é do Jean, que é parte de coreto. Que é um evento, exatamente, Claudio, que é feito por ele. Os ingressos custam 15 reais e estão à venda em vários pontos, inclusive na Secretaria de Cultura também. E as pessoas, né, Maurício, que têm ideia, até em outras áreas, que de repente querem trazer um ídolo seu aqui para Santa Cruz, da área que trabalha e acham dificuldade, ou a Secretaria da Cultura não tem condição de fazer sozinho, pode procurar que vocês estão abertos a parcerias. Exatamente. Acho que a parceria é a melhor coisa que tem para a gente conseguir realizar um evento. Às vezes o Jean tinha o caminho do Zé Barbeiro e traz mais fácil. Às vezes uma outra pessoa pretende trazer, não sei, uma pessoa que faz alguma coisa na arte de fotografia, que nós já trouxemos uma vez, em outras artes de tela, de oficina de alguma coisa. Procure a Secretaria, a gente está lá para poder auxiliar todos. Legal. E a médio prazo, repetindo a pergunta, o que está preparando a Secretaria da Cultura? Bom, agora nós temos no próximo mês, né, o mês de abril, nós temos a Semana Zilisalo, que serão realizadas dois dias no Palácio da Cultura, também com apresentações musicais, e alguma exposição ali na frente. Já estamos trabalhando na Semana Zilisalo. É a segunda? É a segunda semana. Segunda. A primeira foi no ano passado. A primeira foi no ano passado, que nós tivemos a oportunidade de receber os familiares deles, todos, né. Agora a gente vai fazer uma segunda semana aí, buscando fazer algo um pouco diferente, trazendo para o Palácio da Cultura, né, esse show musical. E tem também aí, mais pra frente, o Rock in Rio, né, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, e todos nos questionam aí sobre o Rock in Rio, muito trabalho, realmente, fazer uma festa bem bonita, se Deus quiser. O Rock in Rio Party já tem data, 25 e 26 de julho, igualzinho a data do ano passado, é um sábado e um domingo, onde teremos diversas bandas, serão bandas de Santa Cruz, e são oito bandas, se não me engano, de fora de Santa Cruz, que são de vários locais, inclusive de outros estados. Uma procura muito grande, Claudinho, impressionante. A gente está muito contente com esse evento. A comissão organizadora, o Barry. Quantas bandas de Santa Cruz já estão definidas? Provavelmente serão duas bandas por votação, igual nós fizemos no ano passado, e, se não me engano, quatro bandas por escolha da comissão, que essa parte a secretaria não se envolve. Ah, tá legal. Porque o evento é realizado pela Secretaria de Cultura, mas tem uma comissão à parte, né? A comissão é que define as bandas que participarão de Santa Cruz e da região. A secretaria não se... porque eu acho que isso aí é um papel deles. Eles é que têm que fazer esse... e fazem com muito afinco, porque conhecem. Então, eu acho ótimo, assim. Por isso que dá certo. Mais uma parceria dando certo. Ano passado, claro, não podemos esquecer das bandas, né? Que acabam se destacando sempre as duas bandas que fecham os dias, porque são as bandas mais renomadas. Mas, sem as outras, não teria o Rock e o Rio Pardo. Seria só apenas um show. Então, o evento tem crescido muito, Maurício, devido às bandas que vocês tiveram no passado. A expectativa, esse ano, é manter o nível, aumentar, não pode deixar cair, né? É uma resposta... depois do que vocês fizeram no passado, com o fechamento de Utrá de Rigor e Raimundos, acaba tomando um tamanho que tem que manter agora. Exatamente. A gente vai procurar, sim, manter... Uma das bandas já está contratada. É uma banda de renome, realmente. E a segunda também estamos trabalhando. Agora, o que eu acho que é importante, Cláudio, você falou algo que eu acho que é o mais importante do Rock em Rio. As bandas são importantes, sim, as de fechamento, não tenha dúvida disso. Mas o evento só cresce quando vem bandas do estado, de outros estados, mais longe, de São Paulo, de Arassatuba. É aí que o evento toma a proporção real de ser um festival de Rock. Porque fazer um show, ficar entre nós, se tiver dinheiro, faz um show, traz, faz, põe lá, põe para vender, enfim. Agora, o que é a ideia? É trazer bandas, as pessoas conhecerem outras bandas. Então, é um dia, dois dias de muito rock, e com essas bandas de fora. E cada dia, essas bandas de fora, mais renomadas. Tipo assim, já tem banda que tem CD até, mas não é um CDzinho make a treffe, não. Estou falando, é. CDzinho make a treffe foi bom. É, tem um CD mesmo. Os caras estão trabalhando, estão na estrada, estão atrás do caminho deles, e Santa Cruz está fazendo parte desse caminho. Legal. Em relação à estrutura, Maurício, vai ter que ser feita alguma adequação em relação ao ano passado? É, nós teremos que fazer realmente aquele fechamento lateral, embora não há cobrança de ingresso, né? Mas tem que ser uma entrada apenas para que haja revista. Nós estamos conversando com a polícia, tem nos ajudado bastante, o Corpo de Bombeiros também, para fazer um evento que possa dar segurança, qualidade e ter uma estrutura, assim, que seja para toda a família poder assistir. Quantas pessoas passaram lá no ano passado? Vocês têm noção? Olha, cada um acho que fica com... Lá é muito grande, né? Quando... E ano passado tinha isso que era aberto, né? Era aberto. As pessoas se espalhavam muito, né? Então, assim, para se ter uma noção, se eu fizesse fechamento que nós pretendemos fazer agora, caberiam 30 mil pessoas no espaço. Então, eu acredito que naquele dia tivemos público em torno de 10 a 15 mil pessoas por noite. É claro que é chato falar de algo que não deu certo, mas só para mostrar o tamanho que está virando esse Rock in Rio Pardo, bateu na trave para que esse ano tivesse uma atração internacional. Verdade. Tivemos, sim, um assunto aí que ficou muito próximo, mas, quem sabe, numa outra oportunidade. Mas, então, eu quis dizer isso só para mostrar o tamanho que está esse evento, né, Morel? Como vocês estão pensando grande. É, realmente, quando a gente se surpreende, quando está conversando com algumas bandas que fazem parte do list lá para ser contratada, né? E você conversa com o produtor de bandas famosas e tal, e o cara sabe do evento. O cara, né, outro dia, um cara, um produtor do Rio de Janeiro, falou assim, ah, eu sei, esse evento, os caras do Raimundo me falaram desse evento. Quer dizer, então, o cara falou, pô, fui em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade no interior de São Paulo, com 40 mil habitantes, que fez um baita no festival de Rock. É bom isso, né? E a gente sabe que, quando fala em Rock, ainda tem uma certa discriminação, várias áreas têm discriminação. Ontem estava o Neto aqui falando do funk, nós falamos sobre isso. O Rock também, a gente sabe que tem uma discriminação certa ao público do Rock, mas vocês estão notando conseguir diminuir essa discriminação, levar as famílias lá, realmente, para o Rock Park, que não é um evento só para roqueiro? Então, isso realmente aconteceu no ano passado. e muitos pais que foram lá preocupados para acompanhar os seus filhos, hoje disseram para mim, um deles me disse, falou, pô, eu achei muito organizado, muito legal, e esse ano eu vou, mas não é para acompanhar só a minha filha, não, eu vou porque eu gostei do evento, entendeu? Isso é o melhor ainda. Legal, show de bola. A banda de sábado já está definida, mas é claro, vocês vão revelar todas ao mesmo tempo, só foto definida do domingo para poder revelar essa programação. Isso, a gente vem se reunindo, a comissão, por isso que eu falo, esse é um trabalho em conjunto, a comissão de bandas é fundamental, ela é essencial, não, ela é fundamental, sem ela não se faz, e nós estamos reunindo praticamente uma vez por mês, agora vai começando a ficar menos de uma vez por mês, e hoje, inclusive, à tarde, é a definição, se Deus quiser, da gente fechar, bater um martelo, dentro em breve, e aí você convida o Barry para vir aqui conversar com você, e ele pode anunciar, beleza? Eu que eu já tenho perturbado o Barry e esse Maurício, mas eles não soltam nada, rapaz, eu estou curioso, eu só sei essa que infelizmente, essa atração que infelizmente não deu certo, mas não convém falar também. No mais, mais alguma coisa que você gostaria de frisar, Maurício, da Secretaria? Não, é isso mesmo, colocar à disposição. Além da falta de dinheiro? Não, isso é verdade, a gente está tendo que trabalhar justinho, mas, com o jeito, a gente consegue realizar os eventos de maneira satisfatória, contenta, estamos fazendo o melhor de cada um para poder levar a cultura onde realmente ela mereça sempre estar. Só dizer que a Secretaria de Cultura está sempre à disposição das pessoas que quiserem apresentar os seus projetos, as suas ideias, então, por favor, a Secretaria da Cultura fica ali no Palácio da Cultura Humberto Maiane Neto, no cinema, né, a gente fica lá de segunda a sexta, a partir das oito da manhã e até as cinco horas da tarde, quem precisar falar conosco, estamos às ordens, agradeço o espaço do... Só chegou uma pergunta do Ricardo aqui que ele não tinha visto, desculpa, Ricardo, faz tempo que ele mandou já, inclusive, quando a gente estava aqui te sabatinando fora do ar para ver se saiu o nome da banda, o Gustavo acabou citando falando de uma banda que é uma banda gospel. Esse rapaz perguntou aqui, é a ideia do prefeito fazer um evento gospel também? A ideia até esse ano, mas aí, devido a queda de arrecadação, ficou para o próximo ano, né, Maurício? É, eu... Nós indicamos para a LDO, que é a lei orçamentária, do ano de 2016, uma verba para ser realizada o Festival Gospel, sim. Então, eu estou com a documentação toda, já vinha trabalhando nisso, já tinha consultado, e oportunamente, a gente vai estar convocando as pessoas envolvidas de Santa Cruz para nos ajudar, que é o que eu digo, eu não entendo de tudo, eu posso ajudar, mas eu não entendo de tudo. Então, eu preciso da ajuda de pessoas que possam fazer junto com a Prefeitura esse Festival Gospel, que deve ser realizado no ano de 2016, provavelmente no mês de agosto. A Adriana perguntou aqui do cinema, depois daquele problema que vocês tiveram, o cinema está funcionando normalmente? Normalmente, ainda não está com o som que eu quero, que ainda faltam o surround, aquele som que você tem na frente, eu ainda vou colocar, está por mais uns dias aí, mas está funcionando, está todo mundo contento, graças a Deus, mas assim, vai melhorar esse som ainda um pouco. Legal. Obrigado, Maurício, até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado a toda a equipe aí da Grupo SCN, por ter me recebido tão bem. e numa próxima oportunidade a gente volta a falar de cultura e falar um pouquinho de nossa Santa Cruz. Obrigado. Então vamos repetir, domingo, Coreto Criativo, tem teatro, no domingo seguinte tem Coreto Encanto e tem também aí o Chorinho Jean com o Zé Barbeiro lá no Palácio da Cultura e o Roca Rio Pardo com as bandas. A gente volta já depois do intervalo. E aí